Boa tarde, queridos ouvintes, aqui sempre ao vivo com vocês pelas ondas da Mundial. E agora vamos começar a nossa conversa de hoje, vamos falar um pouco sobre os antioxidantes. Será que antioxidante realmente funciona? Será que os antioxidantes funcionam? Você já teve alguma situação com relação ao uso de antioxidante? Você já deve ter ouvido muito a palavra antioxidante, não é? Porque hoje em dia está, de certa maneira, em vários locais, várias, 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 estão falando antioxidante, antioxidante, né? Mas você sabe realmente o que é antioxidante? A palavra, esta palavra, significa não oxidar, ou seja, contra-oxidação. Mas o que é esta oxidação na natureza? Vamos lembrar, então, de um prego. Se a gente deixar um prego na chuva, a gente vai ver que este prego, ele vai o quê? Enferrujar. Então, esta reação que ocorre com aquele metal, deixando lá no tempo, que enferrujou, é o efeito de oxidação. Bom, agora vamos pensar direitinho no organismo. Ocorre vários processos de oxidação no nosso organismo, vários, vários, e estão funcionando agora, está acontecendo agora. Porém, estes processos, quando em equilíbrio, é ótimo. Mas quando em desequilíbrio, são problemas e são ignição para doenças crônicas no nosso organismo. E sabe que isto é causado pelo oxigênio? É, pelo oxigênio. O mesmo oxigênio que nos dá vida, que é importante para a produção da energia, na nossa vida, no nosso corpo, mas ele também contribui para o nosso envelhecimento e pode acelerar situações de oxidação, das reações que ocorrem, das reações químicas que ocorrem dentro do nosso organismo. E isso favorece o processo de doenças, tá? Então, o que acontece aí? Por que acontece isso? Por que o oxigênio tem ligação com isso? Porque o oxigênio é uma espécie muito reativa. E tem elementos no oxigênio que, por esse ser muito reativo, produz uma coisa chamada radical livre. radical livre. Quando uma molécula perde um elétron de sua órbita externa, ela vira um radical livre, tá? E tem uma vida média, assim, curta, de milissegundos. Mas ela se multiplica em cascata e acaba sequestrando elétrons de outras moléculas que estão ali ao redor, entendeu? E essa produção de radical livre, em condições normais, tudo bem, pois o nosso organismo, ele tem uma proteção natural para isso. Ele tem uma ação natural antioxidante. Até uma dessas características do organismo se chama glutationa, que é um processo também feito ali. Para impedir, por exemplo, o excesso desses radicais livres. Mas quando ocorre o desequilíbrio entre a quantidade de produção desses radicais livres e o sistema natural antioxidante do nosso corpo, do nosso organismo, que faz aquela proteção, aí a coisa piora. Porque os níveis de radicais livres se elevam muito, de forma tão absurda que o nosso organismo não consegue mais se adaptar e começa a serem provocados, sabe, serem impulsionadores, provocadores da morte das células do nosso corpo. Olha a coisa como é, gente, tá? E nesse ponto, o nosso corpo está no quê? Está numa coisa chamada estresse oxidativo. Então, se até agora você não sabia o que era estresse oxidativo, agora você entendeu o processo do que é esse excesso de oxidação, alterando muitas das reações do nosso organismo. As doenças mais comuns que vão aparecendo quando isso está acontecendo é, por exemplo, doenças do coração, doenças dos vasos sanguíneos. Então, a gente tem aí, por exemplo, também a teriosclerose. Nós temos aí a formação de placa de gordura nas artérias, que vão entupindo progressivamente, né? Isso é uma coisa bastante perigosa. Então, observe que não é só o fato da gente comer gordura trans que vai provocar isso. Aliás, a gordura trans também produz muito radical livre, tá? Mas não é só isso, não. Você vê que tem outras situações. Doenças reumáticas, sabe, as inflamações como artrite reumatoide e as degenerativas também, como artrose. Então, a gente tem ali aquelas que são inflamatórias e temos aquelas que vai degenerando, como é o caso da artrose. E doenças como o Parkinson, a demência senil, sabe? A efisema pulmonar, diabetes, bronquite crônica tem a ver com isso, catarata tem a ver com isso, hipertensão tem a ver com isso. Olha aí, olha a coisa. Então, o seu corpo, quando ele não consegue fazer bem o efeito antioxidante natural, ocorre toda a probabilidade de acontecerem ou ser levado a, né? Quer dizer, não existe a prevenção e acaba sendo levado a essas várias patologias, essas várias doenças. E você sabe que a corda estoura, quebra, né? Aonde é o ponto mais frágil, né? A corrente quebra aonde é aquele pontinho mais frágil. É assim mesmo, vai quebrar aonde está mais frágil. Se geneticamente aquele ponto está mais frágil, se aquele órgão está mais frágil, é ali que vai acontecer o ponto, tá? De desequilíbrio. Então, nesse caso, nós necessitamos fazer a suplementação de substâncias que são antioxidantes, aquelas que não vão deixar oxidar, tá? De forma excessiva, exagerada, porque naturalmente nosso organismo precisa dos processos também enzimáticos de oxidação. E, como por exemplo, certas substâncias naturais que a gente encontra na natureza, esses efeitos antioxidantes. Então, a gente precisa disso do quê? Para ser um apoio intenso no sistema antioxidante do nosso organismo, vencer o efeito dos radicais livres que estão produzindo aquele estresse oxidativo no nosso organismo. E, em todo o mundo, milhares de estudos científicos são publicados e estão apoiando os benefícios de descobertas feitas, como, por exemplo, com extratos de frutas, tá? Porque as frutas têm ações, substâncias antioxidantes. Principalmente aquelas que possuem cores, as cores muito vivas, tá? E que apresentam capacidades aí muito positivas contra os radicais livres. Estudos que fazem da epidemia de doenças, mostram que as pessoas que regularmente consomem essas potentes frutas, elas permanecem mais saudáveis, por quê? Porque é o apoio antioxidante que ela precisa no seu dia a dia. Então, todos nós precisamos desse apoio antioxidante na nossa vida e no nosso dia a dia. E ali, entre aquelas substâncias, tem uma substância chamada antocianina e outros polifenóis que têm esse potencial. Substâncias que são reconhecidamente favoráveis e retardam os sinais, por exemplo, do envelhecimento. Existe um problema que a gente precisa pensar, que é na alimentação, né? Que eu venho falando pra vocês, alimentação diária, que tá na mesa de milhões de brasileiros, é ali, falta nutrição, tem mais alimento sem alimento nutritivo, tem esse ponto. Tem a coisa do excesso, a falta de controle, não tem um trabalho legal com as frutas, com essa reposição antioxidante. E muitas vezes, até o alimento que está ali, ele está cheio de agrotóxico ou de outras substâncias que afetam o equilíbrio antioxidante do organismo. Então, ó, que coisa, hein? E a capacidade do consumidor armazenar a fruta para manter a sua capacidade benéfica, muitas vezes é limitada. Ou não sabe armazenar, ou também tem o limite do tempo daquela fruta. E aí, tudo isso nos leva o quê? Nos leva à necessidade de uma suplementação antioxidante, entendeu? De forma mais equilibrada, de forma mais organizada, para que a gente possa ter isso. E a alimentação, ela precisa ser na quantidade correta dessas substâncias, que são fitonutrientes, né? Que vão fazer uma ação mais efetiva na saúde. E se você não está comendo, por exemplo, cinco porções, por exemplo, cinco porções de frutas antioxidantes por dia, que é uma quantidade recomendada de consumo, você não tem esse apoio antioxidante, entendeu? Então, está vendo? É uma quantidade muito grande e, às vezes, não há possibilidade de tudo isso, né? Então, a gente pode suplementar. Você está entendendo por que é necessária a suplementação? Então, pode estar faltando no seu organismo a proteção antioxidante contra os tóxicos radicais livres, porque os radicais livres, eles podem ficar tóxicos quando em excesso. E se você não está comendo essas cinco porções dessas frutas, que são antioxidantes por dia, na quantidade ideal, né? Recomendada, então, aí está faltando e a gente precisa começar a suplementar. Vamos entender melhor isso daí. Agora é hora da planta medicinal do dia, do Xamã Cientista. Eu vou falar para você sobre a fruta anti-envelhecimento. Lá nos altos montes do Himalaia, é colhido entre julho e setembro, mais ou menos, um pequeno fruto de cor vermelho vivo, extremamente sensível, delicado, que, segundo a tradição tibetana, não deve ser tocado quando colhido, porque se toca, se a mão humana toca nele, ele escurece e perde o potencial que ele tem. Isso é o que a tradição tibetana sempre coloca. E por isso mesmo é colhido balançando os galhos. Balança-se os galhos, não se toca nas mãos, e depois recolhe-se com varetas de bambu, né? Então sacode o galho, cai as frutinhas, recolhe com o bambu, e depois deixa secar na sombra. E este fruto se chama Golgi Berry, mais conhecido como Golgi Berry. Então a Golgi Berry é um fruto antioxidante, ali tem substâncias para fazer esse efeito antioxidante em nosso organismo. Mas tem outras frutas que a gente pode achar potências antioxidantes, como, por exemplo, o caju, como, por exemplo, a uva, que a gente vai encontrar muito na casca da uva, na semente da uva. No caso da uva, nós temos o quê? Uma substância chamada resveratrol, que você já anda ouvindo bastante também. O resveratrol é um ótimo antioxidante, anti-envelhecimento. O camu-camu, o camu-camu também tem essa potência, entre várias outras frutas. E eu quero dizer para você também que eu tenho nutrientes que trabalham para evitar e combater os processos do estresse oxidativo, como, por exemplo, de Golgi Berry, que é o Radiante, que é esse daqui, o Radiante, ele contém o Golgi Berry, todos os benefícios, né? Nós temos aí uma quantidade de vitaminas muito boas no Golgi Berry, nós temos vitamina E, nós temos vitamina C, nós temos uma quantidade potente de ação também antioxidante aqui no Radiante. Ele foi feito num teor de Golgi Berry, para que seja bem absorvido, e para que seu organismo tenha essa reposição. Aliás, na verdade, eu quero lhe mostrar que eu tenho um combo em relação ao efeito antioxidante, que é o seguinte, ó, a gente começa de manhã com o Bicnol Plus, o Bicnol Plus, ele tem coezima Q10 e L-carnitina. Então, de manhã, depois do café da manhã, a gente vai lá, preciso fazer a primeira suplementação antioxidante. Então, eu vou pegar lá já o preparadinho, que é o quê? É uma cápsula, tá? Melhor duas cápsulas, é o mais indicado. Você pega as duas cápsulas, tomou o seu café, você utiliza ela. Porque a gente não está falando, gente, de medicamento, nós estamos falando de nutrientes, entendeu? Nós estamos apoiando a sua nutrição para que faça efeito terapêutico. Então, você pega lá as duas cápsulas do Bicnol Plus e vai utilizar, que ali tem coezima Q10, que vai ajudar suas células e já tem potente efeito antioxidante. E células dos seus músculos e células do seu coração e células do seu cérebro, entende? Você já está fazendo isso de manhã. Aí, tá bom. Aí vai chegando lá perto do almoço. Antes de você almoçar, você vai complementar com o Goji Berry. Por que você está utilizando antes de se alimentar? Você já está colocando um efeito antioxidante, depois com a sua alimentação, vai ajudar o processo ali de absorção do seu organismo. Você sabe que você, utilizando o Goji Berry, vai lá para a região gastrointestinal, né? Então, passa lá pelo estômago primeiro, depois vai para o intestino, e naquele processo, junto com o alimento, é melhor absorvido. Logo depois de você se alimentar, e lógico, você precisa fazer uma alimentação saudável, não é qualquer alimentação, entenda isso. Não adianta você fazer uma alimentação que só mate a sua fome. Você precisa de uma alimentação que realmente nutra o seu organismo, entende? Então, logo que você faz a sua alimentação, aquela principal do seu dia, porque para algumas pessoas é 12 horas, né? Esse horário agora, outra é um pouquinho mais tarde. Bom, você tem o seu horário, o seu ritmo de vida. Mas aquela alimentação principal, logo depois que você utiliza, aí você vai utilizar o quê? Você vai utilizar a cúrcuma. Cúrcuma longa, o açafrão da terra, que tem potência antioxidante e anti-inflamatória. Lembra que aquela coisa dos radicais livres está ligado com doenças inflamatórias. Então, a gente vai nutrir o nosso organismo com cúrcuma, logo após a alimentação, para dar este apoio nesse processo, inibindo aquela cascata inflamatória que vai gerar cada vez mais processos sérios na sua saúde. Tá bom? Então, nós fizemos de manhã, nós fizemos antes do almoço, depois do almoço, e à noite, quando você fizer a sua ceia, a sua alimentação noturna, você vai juntar com a sua alimentação a vitamina K2, MK7, menaquinona, que é essa daqui, ó. Vitamina K2, MK7, menaquinona. Você está com aqui um exemplo de ação antioxidante legal. Você começa lá com o biquinol, aí você vai antes do almoço com goji berry, depois do almoço com cúrcuma, tá? Cúrcuma longa. E lá, no final do dia, você vai colocar no seu organismo a vitamina K2 com os benefícios antioxidantes que ela tem. Tá vendo? Isto é um meio para você colocar todo dia no seu organismo efeitos ótimos e antioxidante para começar a prevenir aquelas patologias que eu falei, aquelas doenças que eu falei, sintomas de cansaço, sintomas que são do estresse oxidativo no seu organismo. Tá certo? E, olha, você está ouvindo o programa Xamã Cientista. Eu sou Ramisha Naitapa, já da tradição tubacoaçu e cientista. E isso, também sou reconhecido como doutor Sérgio Prankiewicz por causa de minhas formações acadêmicas, dentre elas, nutriendocrinologia funcional, que é uma área dentro da medicina da saúde, da área da saúde. Também de prevenção de doenças relacionadas às diferentes idades. Sou também farmacêutico e bioquímico e especialista em fitoterápicos, principalmente de plantas indígenas. Desenvolvi vários produtos do bem, que são produtos realmente naturais, sem química pesada, dentre eles cosméticos e também, como eu estou falando para você, que são os suplementos, como no caso desse suporte antioxidante que eu estou falando para você. Um suporte antioxidante desse, ele fornece ao organismo um potente efeito antioxidante, inibe excesso dos radicais livres, promove a diminuição do envelhecimento acelerado no nosso organismo, trata os processos da coisa da inflamação, cuida das funções do coração, isso porque vai auxiliando os níveis saudáveis também de colesterol, deixando na faixa normal, atua intensamente contra a inflamação vascular, tem a sua proteção intensa no organismo. Está certo? E para você, eu estou aqui, você sabe que eu falo de natureza, eu estou aqui com o meu livro, A Natureza Ensina, que é um livro que mostra para nós, é a natureza que ensina, é a natureza que nos ensina. E eu pensei aqui, eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou fazer o seguinte, você que comprar, só que eu vou fazer só para essa semana, até o próximo programa, e até para comprovar que eu estou aqui ao vivo para vocês. Então, aqui, dessa semana ao próximo programa, você que comprar um dos nutrientes, você compra um combo, você compra um nutriente, você que comprar um nutriente, eu vou fazer um sorteio do livro A Natureza Ensina. Então, eu vou pegar ali o seu nome e tal, e no próximo programa, eu vou sortear no ar, para você, quem vai ser o ganhador do livro A Natureza Ensina, que é um livro que fala sobre essa sabedoria da natureza, os conhecimentos da natureza, o como a natureza pode nos ensinar. A natureza das folhas, das ervas, da vida, da chuva, do calor, do nosso corpo, das situações que vivemos em nossa vida. O livro A Natureza Ensina, que é o meu livro. A natureza ensina a conexão com a luz da cura. Então, para você conhecer mais ali, né? Conhecer mais o biquinol, saber o biquinol do radiante, que é o goji berry, da cúrcuma, e também da K2, da vitamina K2, você pode ligar para mim, vou te dar o telefone agora, marque aí, ó, 4858-1262, 4858-1262, você pode colocar o 11 na frente, se você não for de São Paulo, e o WhatsApp é o 11, 95606-7837. Repetindo para você, 95606-7837. Aliás, você que é ouvinte da Mundial, você vai ter um desconto especial, ainda nessa semana concorrendo, né, ao sorteio do livro A Natureza Ensina, e ainda você pode parcelar os nutrientes em quatro vezes sem juros. Quatro vezes sem juros. Vou repetir o telefone para você que não conseguiu pegar, tá, 11 na frente, se você não for de São Paulo, 4858-1262, 4858-1262, ou no WhatsApp 95606-7837. Eu tenho, além desses nutrientes, eu tenho para tratar sintomas da TPM, menopausa, tenho cosméticos naturais, cosméticos anti-envelhecimento, que vai ali, as plantas, né, as plantas ativas, as plantas brasileiras, do conhecimento tradicional, as substâncias que vão repor o colágeno, auxiliar o desenvolvimento colágeno, e assim vai, tá? Os meus cosméticos são nessa linha, eles nutrem, eles tratam, tanto é que vários deles são de nível dermocosmético, tá bom? E também quero dizer para você que eu tenho outras atividades que você pode conhecer, como, por exemplo, os cursos, para você ver toda a minha agenda de cursos, você pega, por exemplo, no meu site, que é xamacientista.com, xamancientista.com, tudo junto, você entra lá, você vai ver toda a minha agenda de curso. Você pode ouvir também, ou ver, né, assistir os programas, todos eles são gravados, está no meu canal do YouTube, xamancientista, ou no Instagram, arroba xamancientista. E se você quiser uma consulta, seja ela, né, individual ou à distância, você pode fazer. O telefone é o mesmo. E para os nutrientes, você pode obter quatro vezes sem juros, desconto especial para você, que é ouvinte, que você, que conhece meu programa, que conhece a minha proposta, e nessa semana, concorrendo ao livro, A Natureza Ensina, telefone 48581262, 48581262, ou WhatsApp 956067837. Marca aí, 956067837. Se você não for de São Paulo, coloco 11 na frente. Quero dizer para você também, que agora, amanhã, eu estarei com um curso especial, que é o curso de Florais Indígenas Tupacoaçu. Floral é um tratamento vibracional, terapêutico, que você pode realizar, aprender a realizar, aprender a utilizar, e aprender a auxiliar pessoas também, e também, não só humanos, também os animais. Amanhã, né, dia 23 do 4, teremos o curso, ah, desculpe, nós teremos o curso de Florais, tá, de Florais, para você participar. Então, você vai aprender a utilizar os florais, você vai entender as flores, você vai saber como que funciona o sistema das flores indígenas aplicadas. É um tratamento muito legal, vale a pena você conhecer mais. Para você conhecer mais, 4858-1262, 4858-1262, e o WhatsApp 95606-7837. O programa está acabando, infelizmente, mas semana que vem eu volto com vocês, e vou dizer aqui no ar quem será o ganhador, tomara que seja você, tá bom? Quero deixar aquela mensagem sempre aí no seu coração, e na sua vida. Cabeça boa, sempre. Tchau, 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 Tchau.